Fala aí galera, aqui é o João. Antes de tudo, antes do vídeo começar, eu quero perguntar o que que é isso aqui? O que que é isso aqui? Mano, isso aqui é 17 mil likes no último vídeo. O que que é isso aqui? 17 mil likes? Da onde? Mano, mano, são 17 mil likes. Eu não tô, é assim, a hora que eu abri o vídeo, eu falei, é verdade? Mano, vocês são muito foda, eu assim, eu fico sem palavras, eu fico assim, bobo, eu fico pensando, porra, eu tenho os melhores inscritos do mundo. Eu sou muito fofinho, né? Que bonitinho. Mas enfim, chega de enrolar, porque todo vídeo meu fica enrolando no começo igual um retardado, mas antes de tudo, já vai aproximar mais. Já deixa aquele likezinho, porque aquele likezinho é foda demais. Galera, hoje a gente tá aqui num site chamado Societe GG, que é basicamente um site novo aí que não é tipo jackpot, não é roleta, não é nada. Vou explicar pra vocês como funciona. Você bota aqui um número, por exemplo, que o máximo é 60, eu vou colocar aqui, ó, 60 mil. Ó, é probabilidade, tipo assim, vai subindo, ó, já, tipo, acabou. Perdi pra caralho ali, já perdi 60 mil à toa. Tipo assim, ó, eu tenho que ser esperto, eu tenho que tirar na hora certa, vamos esperar dar dois, vamos esperar duplicar e já tá ótimo. Ai, não, não, você viu o que aconteceu? Isso é mancada. Porra, tá de sacanagem, né, mano? Eu tô botando 30 milzinho ali, eu quero que pelo menos duplique pra eu recuperar, mano. Vamos, 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 duplica, 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 duplica. Vou deixar, essa aqui eu vou deixar. Vou deixar até três. Até três, triplicar, triplicar, triplicar. Não! Mano! Mano, eu tô muito azarado, mano. Agora é a hora de recuperar, vou botar 60 mil pra recuperar, mano. Vamos lá, coloquei em 60, vamos ver o que vai dar agora. Vai, 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 vai. Vem, vem, pelo menos, vem, 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 vem. Eu quero dois, 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 eu quero dois. Duplicar, tá ótimo, duplicar, já tá ótimo pra mim. Quero só duplicar. Uh, tirei. Será que eu fui esperto de ter tirado, mano? Eu não sei. Não sei se eu fui esperto. Tá, fui esperto. Pelo menos, bom, dupliquei o que eu já tinha perdido, tudo bem. Vamos que vamos, eu quero que pelo menos, eu quero, eu quero... Mano, agora eu vou deixar. Eu vou deixar, eu vou dar um rolê. Eu já volto, eu vou ali. Já volto. Tirei, tirei, tirei. Tirei três vezes. Boa, moleque, já recuperamos. Nossa, ae, fui esperto agora. Niii. Vamos lá, botei 30 mil, eu quero pelo menos três vezes. Eu não vou, eu não vou tirar enquanto eu não vou dar três vezes. Na três, eu paro. No três, no três, no três eu paro. Não, filha de uma jeremina. Filha de uma jeremina. Eu vou botar 60 de novo, eu não tô nem aí. Como que vai? No três, dois, um. Uh, uh, uh. Ah. Botei. Eu vou lá fazer a mesma coisa. Eu vou dar um rolê e eu já volto. Opa, parece que eu botei e ainda tá subindo, moleque. Parece que eu botei e ainda tá subindo, eu botei 60 mil. Tirei, tirei, beleza. Nossa, boa, tirei no tempo certo, mano. Boa, eu acho que eu tô tendo sorte saindo, tá ligado? Eu não sei se eu tô tendo a sorte, tendo azar, mas... Vamos lá, vamos fazer ginástica. Vamos fazer ginástica? Isso aqui não é uma ginástica, velho, sou louco. Ah, perdi, boa. Parabéns, João Caetano, você é muito burro, vai fazer ginástica no meio de um vídeo, parabéns. Mulada, eu tava indo bem, mas acabei perdendo. Eu quero não sair no prejuízo, pelo menos, tá ligado? Ou pelo menos ficar com o que eu coloquei, ou pelo menos não perder, entendeu? Tudo bem, tudo bem, tá subindo. Eu... Eu tô bem puto. Mas eu não tô nem aí, sabe? Eu não tô nem aí, tá ligado? Eu não tô nem aí, eu só quero ganhar. Eu podia ser menos, assim, egoísta do que eu sou, e eu podia tirar já, porque eu já dobei pra 120 mil. Mas eu vou deixar subir. Eu vou deixar subir, eu não tô nem aí, eu quero que suba mesmo. Na vida, não adianta ser egoísta. Apenas alquimista. Ou duplica, 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 duplica. Beleza, dupliquei, já peguei. 120 milzinho, tá ótimo, era isso que eu queria. Tá, calma, vamos pelo menos triplicar essa aqui. Só vou tirar esse D3. Só vou tirar esse D3. Só vou tirar esse D3. Ai. Quando eu falei, ai. Eu botei tudo! Eu sou muito burro, eu sou muito burro, meu. Ai, ai. Eu nasci pra ser um perdedor, eu nasci pra ser um merdinha. Eu tenho muita saudade do João Caetano Antigo. Mas agora ele é um merda, ele é um bosta lão. Tá, eu falei que ia fazer alguma coisa se eu não ganhasse, certo? Então, eu vou pegar alguma coisa pra fazer que eu me ferre. Vocês por acaso se lembram do meu grande amigo Alho? Pois é, ele está aqui. Ele está aqui na minha mão e hoje eu vou dar uma mordidona nele. Mano, que merda. Isso é muito ruim. Nossa. Mas enfim, galera. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de clicar no gostei. Eu vou trazer o próximo vídeo que eu vou trazer. Eu juro que eu vou ganhar porque eu só estou perdendo. Enfim, se você gostou, não se esqueça de clicar no gostei. Se você assistiu até aqui, comenta assim, alho, que eu vou ficar bem feliz mesmo. Deixa o like que eu também vou ficar muito feliz. E me segue nas redes sociais, galera. Enfim, até o próximo vídeo. Um beijão e até o próximo. Tchau! Uou!